De estreta eu parei na garagem, corri pros braços da mulher Aposenta nossa magreninha, sei que ela não deixava pé Mas hoje nós vamos voar, sofreu pra caralho Nós merece muita fé, muita cheia todo dia Foca na humildade que nós consegue Desce mais uma garrafa de uísque, eu tô com planos de me mudar E aquela goma no interior, amor pode providenciar E essa daqui nós adaptar, deixa pra gente recordar O tempo da pizza de quinze vaquinha, pra gente comprar Entera do beck pra gente fumar, eu nem quero lembrar das goteiras Chuva forte batia o vento, o meu medo era de levar as telhas E aqueles que criticaram, deixa a inveja pra lá Corpo fechado, contrafalado, quem luta pode alcançar Deixa a inveja pra lá, deixa a inveja pra lá Diretamente, restante love fuck Tá mó comentário na quebrada, entre minhas vizinhas Quando eu passei de triumpe, que a porra da moto não era minha Que dinheiro nós não tinha, ficava só fumando maconha E aposta que eu trampo na lojinha, reita moleque sem vergonha Tá mó comentário na quebrada, entre minhas vizinhas Quando eu passei de triumpe, que a porra da moto não era minha Que dinheiro nós não tinha, ficava só fumando maconha E aposta que eu trampo na lojinha, reita moleque sem vergonha Diz que é teu pare na garagem, corri pros braços da mulher Aposenta nossa magreninha, sei que ela não deixava pé Mas hoje nós vamos voar, sofreu pra caralho Nós merece muita fé, muita cheia todo dia Foca na humildade que nós consegue Desce mais uma garrafa de uísque, eu tô com planos de me mudar Aquela goma no interior, amor pode providenciar E essa daqui nós a da pita, deixa pra gente recordar O tempo da pizza de 15 vaquinha, pra gente comprar Inteira do beck, pra gente fumar, eu nem quero lembrar das goteiras Chuva forte, batia o vento, o meu medo era de levar as telhas É aqueles que criticaram, deixa a inveja pra lá Corpo fechado, contra falado, quem luta pode alcançar Deixa a inveja pra lá, deixa a inveja pra lá Diretamente, restante love fuck Tá mó comentário na quebrada, entre minhas vizinhas Quando eu passei de triunfante, a porra da moto não era minha Que dinheiro nós não tinha, ficava só fumando maconha E aposta que eu trampo na lojinha, reita moleque sem vergonha Tá mó comentário na quebrada, entre minhas vizinhas Quando eu passei de triunfante, a porra da moto não era minha Que dinheiro nós não tinha, ficava só fumando maconha E aposta que eu trampo na lojinha, reita moleque sem vergonha DJ G de novo, porra E aí E aí Obrigado.